Olá Anjos e Valentinas, como estamos? Hoje estamos aqui reunidos para comentar sobre um assunto um tanto quanto desconcertante O primeiro deles é o divórcio de Kika Dasha e Kanye do Oeste Além desse divórcio tão comentado, temos a treta de que Jeffrey Starr, sim, Jefferson a estrela, estaria tendo um caso com ninguém menos que ele, Kanye do Oeste Por onde começou essa treta? O que que isso causou? E o que que isso pode causar? Essa gata tá ficando louca E antes da gente começar, eu só gostaria de pedir pra que você se sente, se aconchegue Porque o vídeo tá ó, que sabor Muito prazer, eu sou o Breno Morelu, o seu sommelier de tretas gringas de Tutupão Trazendo aqui um conteúdo de qualidade pra você E como uma boa entrada, eu gostaria de sugerir os memes que surgiram com essa treta Claramente uma alusão a Kanye do Oeste e Jeffrey Starr Bebê, não é esse que você está pensando, ele é um homem O famoso, eu vou dizer pras minhas crianças que esse era o Kanye do Oeste e o Jefferson estrela Esse é muito bom E o meme de nossa pobre menina rica cristal beiçudo, Kylie Jenner Quando o Jeffrey Starr estaria chegando na comemoração de Natal E nossa pobre menina rica cristal beiçudo estaria tampando os olhos do mini cristal Aqui temos Kanye achando que está recebendo uma mensagem de Jeffrey Quando na verdade estaria recebendo uma mensagem de Kika Não somente temos aqui a Jeffrey, né? A Jefferson quase dando uma estrela, servindo ao nome Correndo dos paparazzi Eu amei esse vídeo, queria saber quem que é essa bicha Temos também a Jeffrey correndo Quando ela começa a ouvir o carro da Kim chegando E aqui temos também a várias fontes dizem que E claro, o momento que provavelmente Kim decidiu que queria se separar Kanye, um rei gelado, ignorando essa mulher maravilhosa Só que eu queria te contar uma coisa que talvez você não esteja levando em consideração Os boatos de separação desse casal, Kika da Archa e Kanye do Oeste Os boatos datam de muito tempo E eu queria apresentar pra você as provas para este caso 7 de dezembro de 2016 16 de dezembro de 2016 23 de março de 2017 1 de novembro de 2017 25 de junho de 2018 20 de dezembro de 2019 22 de julho de 2020 26 de julho de 2020 E 20 de setembro de 2020 Como você pode ver, são inúmeras outras capas Que não foram citadas aqui nessas datas em que citei É importante ressaltar que mesmo com o boato surgindo em 2016 O casal Kimi se conhece desde 2012 Eles se casaram em maio de 2014 Pra você ver né, dois anos o povo já tava torcendo Pra esse casalzal da porra Se separar O divórcio Eu sinto que deve ser muito puxado você no topo Olhar pra baixo e ver um monte de gente querendo você perder Complicado não é mesmo? Eu queria trazer aqui à tona um momento que eu acho muito fofinho Que é quando o Kanye visita a loja da Kika e da Kourt em Nova York Que é um encontro que gente Alegria no olhar de Kika E do Kanye É demais pra mim É demais Vamos dar uma olhada Fui perguntado nos stories no Twitter Recebi comentários no YouTube E eu gostaria de dizer que o Page Six em si não é um portal muito confiável Por quê? Ele já começa com a primeira frase O casal Kimi acabou E quando a gente vai ler a nota né, se aprofundar no texto A segunda parte começa com Várias fontes dizem que o divórcio está eminente Eminente é diferente de acabou E como a gente viu, eles estão tentando fazer esse barro acontecer desde 2016 E parece que a cada criança Kardashian do oeste que nasce Com ela, nasce um boato de divórcio Tudo pau Claro que a gente também tem que analisar os motivos que o Page Six dá Para que esse divórcio seja diferente dos outros Os inúmeros outros Primeiro eles começam dizendo que Kimi e Kanye já estão vivendo separados há um bom tempo Ela em Los Angeles e Kanye no seu rancho em Wyoming E um dos motivos que reforçam o distanciamento de Kika e Kanye É porque eles querem acalmar as coisas Isso porque Kika prefere que o processo de divórcio aconteça tranquilamente Muitos portais também afirmam que Kika contratou Laura Wasser Advogada que já cuidou de divórcios como de Angelina Jolie, Johnny Depp e Britney Spears Ela é conhecida por lidar com casos de forma discreta Já que acontece ali tudo na surdina Porque quando entra o processo Aí já é tudo público, né? Em LA e Nova York não é bem assim E por mais que essas notícias tenham feito muito barulho na internet Nem Kika nem Kanye E muito menos a família Kardashian Se pronunciou sobre o assunto Isso porque Dizem que eles estariam se preparando Fazendo as coisas ali Na mocada Justamente pra que tudo ocorra da maneira mais amigável possível Assim como a gata extremamente amigável Que não me deixa concentrar, né minha filha? Olha! Meu Deus! Kanye também não passou o Natal com a família Kardashian Kanye passou o Natal em Wyoming Em seu rancho Vai saber com quem, né? A princípio Kanye estaria isolado Apenas com visitas de amigos e tal Kanye não concorda muito com o estilo de vida E muito menos com o reality que as Kardashians levam Tanto é que esse assunto foi abordado No vídeo que tá aqui nos cards Sobre o fim do Keeping Up With The Kardashians Por mais que ele tenha tentado aparecer no reality show Não deu muito certo, né? O bichinho foi, botou a cara ali Mas não foi pela frente Durante a campanha presidencial Kanye também foi pelo Twitter assim Soltar uma enxurrada Ele resolveu expor muita coisa E uma delas é que eles já estariam conversando Sobre o divórcio desde 2018 E isso é bastante preocupante E ainda nessa enxurrada de tweets Kanye chamou Mama Kris de Kris Jong-un Em referência ao ditador norte-coreano Dizendo que as Kardashians estariam forçando ele A se internar Vale ressaltar que nessa época Kanye estava tendo um surto de bipolaridade Mas calma Que a gente vai falar mais sobre isso O TMZ falou que eles já estariam em terapia de casal Mas que não tem dado muito certo não, menina E no aniversário de 40 anos de Kika Dasha Que ela comemorou numa ilha paradisíaca Que ela reservou a ilha Alugou a ilha inteira Kanye apareceu por um dia Pra tentar compensar essa ausência Que, segundo ele, foi por motivos de trabalho Ele deu pra ela um holograma do pai Tirando a parte que ele usou o holograma Pra se elogiar Foi um gesto bonito Mas será que isso compensa a falta Dele, marido Na festa da esposa? Sem se contar que essa também não é a primeira Que Kanye não comparece por Kim Mas Kim sempre comparece pelo Kanye Por exemplo, ir pra Paris Pro desfile de moda dele E eu acredito que a Kika já tá meio farta Dessa situação, né? Afinal, cadê a reciprocidade? Cadê o acolhimento do casal? Porque enquanto o Kika apoia as escolhas E os projetos do marido O mesmo não está fazendo o mesmo Para a Kika tutopar Sem se contar a famosa foto deles Discutindo no carro Essa foto Eu perdi tudo nessa foto A cara da Kika chorando Pra mim é demais Agora é uma opinião pessoal minha, viu? Porque enquanto a Kim tá sempre presente O Kanye nem parece que faz questão Claro que a gente também tem que levar em consideração Que os dois formam um casal muito poderoso, né? É um império Kardashian do oeste Juntos eles acumulam uma fortuna de 2 bilhões de dólares Além de muitas propriedades Inclusive a casa onde eles moram Com a casa toda vazia Minimalista Toda branquinha e tal Que foi um projeto de Kanye do oeste Só que dona Kika da Archa É dona não só do terreno Mas também dos terrenos adjacentes Não somente os dois tem 4 filhos North, a Norte O Sente, o Santo Chicago E Salmo O Salmo Depois de tantos rumores circulando Kika ao invés de se pronunciar Posto uma foto da Skims A Demilus dela E na segunda foto A gente tem um detalhe Muito preocupante Muito preocupante Por quê? Na primeira foto aqui, ó A gente vê o quê? A família e Kika Portando um anel Um anel fininho Deve ter muito dinheiro ali, né menina? Recentemente Kika apareceu Sem esse anel De mão limpa Dedo vazio Será que é o quê? Pra engajar a Kika? Porque a senhora Se for É muito esperta E eu acredito que sim É engraçado, né? Todo início de ano Sempre tem um escândalo Pá, pá, pá Porque as garotas Estavam muito caladas, né? Nesse final de ano Muito quieta Tirando o fato Das roupas Que elas usaram No Natal Que também tem vídeo Aqui no canal Se você quiser conferir Tutupau O que eu te pergunto é O que aconteceu Pra Kika Tirar esse anel Se em outras ocasiões Ela sempre estava usando Esse anel E Mais preocupante ainda Porque a gente está No meio de boatos De que Kika e Kanye Estão Se divorciando Outro detalhe importante É que Kika está tentando Fazer tudo Da maneira mais tranquila Possível Para evitar Que Kanye Saia do controle Que ele se torne agressivo E que ele exigir Coisas que ela não está Afim de abrir mão Como por exemplo A guarda dos filhos E eu tenho certeza que Para garantir a guarda Dos filhos A Kika vai fazer de tudo Que sá diminuir O preço da Demilus Dela Que outra é em caro Eu não sei se já foi procurar Mas eu fui E eu achei muito caro Sinceramente Kika Não somente O Daily Mail Já está dizendo Que o Kanye Está com planos De se mudar Para Londres Porque ele vê O futuro dele lá Enquanto que a Kim Só decidiu tomar Essa decisão Porque ela está pronta Para um novo começo Depois de seis anos De casamento Muita coisa mudou Kika se tornou Uma influência da moda Está seguindo Com a carreira De advogada Concomitantemente A carreira De empresária E O seu projeto De reforma prisional Nos Estados Unidos De Tutupol Não somente Para terminar Segundo o portal Mirror Kanye Estaria Fazendo Pequenos ajustes No seu CD O décimo CD De sua carreira Para incluir Detalhes Sobre o seu divórcio Com Kika Darsha Mirror Eu fico me perguntando Que fontes São essas? Me traz essas fontes Porque é muito engraçado E claro que Com tantas informações Escalapobéticas Em torno deste caso Enzo e Valentina Você acha que eu ia Deixar de fora Essa treta com a Jeffrey? Não! Tudo começou No Tik Tok Que com A tal da Espalhando Um boato De que Há muito tempo Ela vem segurando Essa informação De que Kanye Estaria envolvido Romanticamente Com Um maquiador Um maquiador Muito famoso E aí As pessoas comentaram Inúmeros nomes Entre eles Jefferson Estrela E que Que a dona Do Tik Tok Fez? Foi lá E curtiu o comentário Isso foi o suficiente Para o povo entender Que Isso Era um sim Claro que as fanfiqueiras Pensaram Deixa comigo né Kanye está morando Em Wyoming Jeffrey está morando Em Wyoming Eles estão juntos A Jeffrey tem uma música Lá de 2019 A Bitch Please Em que ela fala Que ela fez um atendimento No Kanye E agora eles são Bros Se você não sabe O que é atendimento Não procura no Google Ressuscitaram um tweet De quem? Da Jeffrey Falando que Kanye A noite passada Foi ótima E o que coloca Mais lenha na fogueira É que a Jeffrey Deletou esse tweet Já não bastasse O tanto de gente Nessa treta Colocaram ela A maior barraqueira De todas A Asilia Banks Falando que o Kanye Está no armário Que ele usa Essa coisa de igreja dele Para servir de escudo Porque ele não se aceita E que ela tem Um monte de coisa Homo Para falar sobre ele Homo De homossexual Aqui não é público Aquele sabão E por último Resolveram trazer Para essa fogueira Aqui Um tweet Da Amber Rose Que foi quem? A ex do Kanye Dizendo que Ele gosta De uma dedada No chute Segundo ela Ele gostava bastante Claro que a dona A dona Jefferson Estrela Aproveitou todo O engajamento Ali com o nome dela E aí O que ela fez? Postou Essa foto Com a legenda Pronta Para o Sunday Service Que o Sunday Service É o que? Que é nada menos Que o culto dominical De Kanye do Oeste E não somente A Jefferson Estrela Foi lá E postou Esse vídeo Se pronunciando Sobre essa situação Do Kanye E ó Ela não revelou Muita coisa não Viu? Falou sei lá Uma bobagem aqui Outra bobagem ali E fez um vlogão Que ela está acostumada A fazer sempre Falando porque Que ela se mudou Para o Wyoming Que lá é mais tranquilo Mais relax Dizem que Essa terra de Wyoming É uma terra rica E que os ricos Estão tudo se mudando Para lá Para né Expandir o portfólio De investimentos Mas que ela Não tem nada a ver Com o Kanye Só que nesse caso Não bastou Só a Jeffrey Desmentir Um boato que começou No Tik Tok Agora o nível Vai descer Por quê? O que mais me espanta É a credibilidade Que o povo dá Para uma Tik Toker Que não há muito tempo Estava lambendo Assento de privada Para ganhar atenção Para divulgar A música Que ela tinha lançado Suspeito Não Tudo Para ter 15 segundos De fama E dessa vez Foi diferente Não Se você for lá No perfil do Tik Tok Dela E ver o que ela posta Que eu nem vou me dar Um trabalho de mencionar O arroba dela Porque nesse canal A gente faz um trabalho Sério Lá Ela só faz Conteúdo de Kardashian Querida A única pessoa Que está Autorizada a viver De Kardashian Nessa internet Sou eu Tenho muita conta Para pagar Dito isso Essa menina Ela afirmou Que ela já ganhou 20 mil dólares Em cima dessa treta Desse boato Que ela inventou Disse que Mama Chris Estava processando ela E que ela recebeu Uma ordem judicial Obrigando A se desculpar Pessoalmente A Kika Logo depois Ela postou Esse áudio Desmentindo tudo E aí que Se essa menina Ganhou 20 mil Com essa treta A Jeffrey A foto anterior Dele tinha 500 mil Curtidas Com a do Kanye Ele ganhou Um milhão De curtidas Na foto O nome das Kardashians Voltou a circular Se isso foi marketing Ou não Eu não sei Mas Mas claro que Kika que não é boba Nem nada Foi lá e aproveitou O clout Essa palavra em inglês Que é usada Para descrever Quando você está Querendo ganhar Fama Em cima De algo Claro que Claro que A gente também tem A última temporada De Keeping Up Que está para estrear E se O nome das Kardashians Continua circulando Isso quer dizer Que o povo Vai ter a curiosidade Para assistir esse negócio O que podemos concluir Dessa situação É que Kim e Kanye Não se pronunciaram E por mais que Muita gente Esteja dizendo Que esse divórcio Vai acontecer Nada foi confirmado Pelo casal E Nem se sabe Se essa advogada Está mesmo cuidando Do processo de divórcio Deles Por que Kika também é uma advogada Vai que ela Contratou essa mulher Para servir de tutora dela E Quanto ao negócio Da Jeffrey Eu também acho Que eles não tiveram Nada não Pelo que a Jeffrey Falou no vídeo dela E aí Enzo e Valentina Eu te pergunto Você acha que Kim e Kanye Estariam só passando Por uma fase ruim Ou nada está acontecendo Eles só estão de férias Da cara um do outro Ou Será que As coisas estão sérias mesmo E o divórcio Vem aí E não somente Você acha que O Kanye Realmente Teve um caso Com meninos É o que eu quero saber De você E o mais engraçado É que Já estamos em 2021 Você pode emitir A sua opinião Sem necessariamente Embutir na sua opinião Um preconceito Não é mesmo Me segue lá no Instagram Arroba Breno Moreru E no Twitter Arroba Breno Moreru Um beijo E te espero no próximo vídeo Neném Estou me sentindo O próprio moço Do Linha Direta Tchau 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 Tchau